Oi Cláudia, bom dia pra você, bom dia a todos, não só nesses bairros, mas a região é feita a capital não, também tem ponta de água e é um milhão de chamada é, porque como o Lourenço já copa tanto, está sendo feita, né, uma obra então no reservatório do Bacaxiri, que distribui água para diversos bairros.